Depois da despedida, a Espanha concentra-se agora em investigar tudo o que está na origem da morte do pequeno Yulan, que no dia 13 de janeiro caiu num furo de captação de água com mais de 100 metros de profundidade. O objetivo da Guardia Civil é acusar todos os que, de uma forma ou de outra, possam estar envolvidos e que tenham contribuído para o desfecho trágico. Um deles será o responsável pelo furo, bem como o de todas as operações de proteção. O outro será o tio do menino, dono do terreno onde foi feita a perfuração. O objetivo de David seria construir uma casa, mas para isso seriam necessários trabalhos de contenção para evitar deslizamentos de terras. E terá sido nessas operações que a pedra que protegia o furo foi retirada, deixando desprotegido um buraco com 25 centímetros de diâmetro e que se tornou fatal para a criança. De acordo com o El Mundo, foram enviados às autoridades competentes todos os detalhes. Ambos podem vir a ser acusados de homicídio por negligência e incorrem numa pena de prisão até quatro anos, uma vez que não garantiram todas as medidas de segurança para evitar um desastre. A juíza encarrega este processo já terá todos os elementos necessários, bem como provas que indicam que as obras feitas nos dias anteriores ao acidente não estavam devidamente licenciadas. Iolan tinha apenas dois anos de idade e caiu num furo de 100 metros de profundidade no dia 13 de janeiro. Foi recuperado já sem vida, apenas no sábado, dia 28, após uma operação de resgate sem precedentes.